Hoje foi lançado o edital para eleger a empresa que irá reconstruir a Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Grande parte da unidade foi destruída em um incêndio há pouco mais de dois anos. As obras devem ser concluídas em 2016. A licitação para a contratação da empresa que vai reerguer a Estação Antártica Comandante Ferraz foi lançada hoje e o edital deve ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A reconstrução da estrutura onde são realizadas pesquisas em áreas como clima, oceanografia, biologia e geologia deve durar pouco mais de um ano. O resultado da licitação deve ser anunciado até o próximo mês de outubro. A previsão da Marinha é que os trabalhos no local comecem no chamado Verão Antártico entre o final deste ano e março do ano que vem e que a nova estação esteja pronta no primeiro semestre de 2016. A escolha entre os participantes da concorrência será pelo menor preço para a execução da obra. O valor máximo é de 110 milhões de dólares. A estimativa é que entre 60 e 80 homens trabalhem durante a reconstrução. Hoje é uma licitação nacional e internacional, ou seja, a Marinha está preocupada em também manter a política de governo e de privilegiar as empresas nacionais também. Só que nós abrimos mais, são empresas nacionais e empresas internacionais. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, empresas e consórcios brasileiros e de países como Alemanha, China e Coreia do Sul demonstraram interesse em participar da concorrência. Parte da energia da nova estrutura será renovável. A estação, que será erguida no mesmo local, vai ter cerca de 4.500 metros quadrados e capacidade para abrigar 64 pessoas. O número de laboratórios no interior passa de 8 para 14, além de outros 4 na área externa. A estação foi construída há mais de 30 anos e teve cerca de 70% da estrutura destruída em um incêndio que aconteceu em 2012. O trabalho de remoção dos escombros retirou cerca de 800 toneladas do local. Enquanto isso, como já vem sendo feito desde o acidente, as pesquisas continuam. Em estruturas temporárias construídas pela Marinha. As pesquisas dentro do programa Antártico não pararam, nós recuperamos todas elas. Mesmo durante a reconstrução, todas as solicitações de pesquisa serão atendidas pela Marinha com seu apoio logístico. Nós iremos transferir uma parte para os navios, outra parte para campo, para acampamentos, com apoio total da Marinha.